o trabalho do trabalho não aqui passa direto tem que fazer com a direita Melhorou ele, ele melhorou na direita Tem que fazer só, 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 como é que se diz? Ele não tem mais o que ficar fazendo técnico Vai, vai, dá essa velocidade de frente Aí, Aúcio, faz a última com a esquerda E aí, o jeito de bater Tenta acertar ele lá, que agora é mais forte Isso Nessa última aí, a gente está cansado